Calma baby, te dou atenção que tu quer Me diz se hoje a noite vai ser minha mulher Moleque desce, sobe e bebe Que senta gostoso sempre com carinho Moleque desce, sobe e bebe Quando a surta é cama faz bem nojente Então vem pro seu pretinho Vai, faz com carinho Vem, tá gostosinho, vai mulher Vem pro seu pretinho, vai, faz com carinho Vem, tá gostosinho, vai mulher Moleque desce, sobe e bebe Que senta gostoso sempre com carinho Moleque desce, sobe e bebe Quando a surta é cama faz bem nojente Então vem pro seu pretinho, vai, faz com carinho Vem, tá gostosinho, vai mulher Vem, vem pro seu pretinho, vai, faz com carinho Vem, tá gostosinho, vai mulher Calma baby, te dou atenção que tu quer Me diz se hoje a noite vai ser minha mulher Moleque desce, sobe e bebe Que senta gostoso sempre com carinho Moleque desce, sobe e bebe Quando a surta é cama faz bem nojente Então vem pro seu pretinho, vai, faz com carinho Vem, tá gostosinho, vai mulher Vem pro seu pretinho, vai, faz com carinho Vem, tá gostosinho, vai mulher Moleque desce, sobe e bebe Que senta gostoso sempre com carinho Moleque desce, sobe e bebe Quando a surta é cama faz bem nojente Então vem pro seu pretinho, vai, faz com carinho Vem, tá gostosinho, vai mulher Vem, vem pro seu pretinho, vai, faz com carinho Vem, tá gostosinho, vai mulher Vem, 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 vem Apes, 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 apes Música Música Música